Oi, aqui é a Karen Abessia e hoje a dica é sobre powerpoint. Você já deixou de fazer algum trabalho no powerpoint por medo dele ficar muito grande? Ah, não vou colocar imagem, não vou colocar foto disso, daquilo, porque ele vai ficar pesado demais e depois ninguém consegue receber esse arquivo. Então a dica que eu vou te dar é para compactar o tamanho das imagens de uma apresentação de uma única vez. Aqui eu tenho um arquivo que me ajuda a gerar todas as capas dos vídeos. Eu faço no powerpoint, olha só, tem uma infinidade de capas. Imagine que eu precise diminuir o tamanho dessa apresentação. Eu vou pegar uma imagem só para ligar o ferramentas de imagem. Então eu seleciono uma foto qualquer, abri o ferramentas de imagem. E aqui no começo eu vou ter a opção de compactar imagens. Quando a gente clica nessa opção, aparece assim, opções de compactação. Você quer aplicar essa compactação somente a essa imagem? Não. Então eu vou desmarcar. Você quer excluir áreas cortadas das imagens? Quando a gente faz uma foto, uma imagem, e você vem aqui no cortar e arranca um pedaço dessa foto? Para o computador, isso aqui ainda está pesando para o powerpoint. Então quando eu vou marcar a minha imagem e me compactar, eu posso falar que eu não quero aplicar só essa imagem e eu quero sim excluir as áreas cortadas das imagens. Ele deixa você escolher uma compactação para envio por e-mail. Olha só, 96 ppi, que é a qualidade, e ele afisa que ele minimiza o tamanho do documento para compartilhamento. Vamos ficar olhando aqui para essa foto? Você vai ver que não tem diferença a olho nu. Vou dar OK. E o powerpoint está fazendo agora a compactação de todas as imagens. Eu tenho 85 slides. Ele está fazendo uma por uma. E se eu tiver 10 fotos em cada slide, ele está fazendo do mesmo jeito, sem que eu precise ficar selecionando foto por foto. Já já vai me dar resultado. Pronto. Olhando assim, a gente não teve impacto nenhum. Olha as outras fotos. Vou te mostrar as outras capas. Olha aqui as outras capas. Não teve perda nenhuma da imagem. E se a gente for comparar o antes com o depois, eu tenho antes 11 megas. Vou salvar agora. Caiu para 7.24 só com essa clicadinha que eu dei no compactar. Então essa foi a minha dica para você deixar os seus arquivos mais leves dentro do powerpoint sem precisar de auxílio de outras ferramentas. Pode testar lá. Dá um curtir no vídeo. Se inscreva para receber notificação dos próximos vídeos. E pode testar. E o juro funciona. Tchau. Tchau.